Fala pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui E hoje eu vou te ensinar com vocês, podem estar ativando ou desativando o Play Protect da Play Store atualizado Então vamos lá, você vai estar primeiramente acessando aqui a sua Play Store Você vai estar procurando ela aqui, ela está aqui Caso você não queira estar procurando, você pode estar só vindo aqui em pesquisar app e procurando por ele Lembrando que esse aqui é um Motone Macro, esqueci de avisar aqui no começo do vídeo Mas se você quer um Motone Macro, eu vou estar ensinando como vocês podem estar fazendo isso nele, tá certo? Então você vai estar apertando aqui na sua Play Store Vai estar vindo bem aqui no seu perfil aqui em cima e pode estar clicando E vai estar abrindo essa areazinha Quando é pressa, você vai estar vindo nessa quarta opção, Play Protect Você vai estar clicando e como vocês podem ver, já está ativado aqui Você pode estar apertando aqui para verificar, para ele estar procurando algum app nocivo aqui no seu Motone Macro Como vocês viram, não tem nenhum encontrado Caso você queira estar desativando, você vai estar vindo bem aqui nessa alavanquinha aqui em cima E vai estar desativando essa primeira opção Verificar app com Play Protect Você vai estar desativando, vai estar aparecendo desativar a verificação de app O Play Protect não poderá verificar app que não estão no Google Play Você vai estar desativando E pronto, vai estar desativado, você pode estar saindo Vai aparecer aqui, ativa a verificação do Play Protect Você pode estar ativando de novo, apertando bem aqui em ativar Caso não queira, pode estar deixando assim No caso, eu vou estar ativando Então, eu vou estar apertando aqui em ativar E pronto, vai ter ativado de novo sem nenhum problema Mas é isso, eu vou deixar o vídeo por aqui Espero ter ajudado Não esquece de deixar aquele like aqui E até o próximo vídeo Valeu, falou